então aqui já uma roçada um pouquinho que é um pé de lima da pérsia lima da pérsia um limão tudo isso aqui aqui tá nossa construção Deus abençoou bastante nós estamos fazendo devagarzinho tá ok que a gente plantou um tromboiã mirim tá crescendo vamos ver se vai vingar tá ok vamos ver aqui quem gosta de flor nossas mudinhas estão crescendo as florzinhas vamos aqui para a parte do fundo aqui temos um pé de pitanga na época agora cana as cana é teimosa ela sempre cai para o lado de cá eu dei uma amarrada nela para ver se melhora um pouco ela e aqui nosso pé de cacau temos alguns frutos quem conhece aí cacau é o famoso chocolate ok aqui temos uma muda de palmito jussara dois palmito aqui bonito aqui é uma pitanguinha e aqui mais palmito aqui ó aqui nosso vizinho pede a mora vamos aqui na divisa pezão de limão aqui nossas muda a gente vai deixando os palmitinhos crescerem isso aí aqui caiu uma árvore aqui ó tinha mostrado outro vídeo dia de chuva caiu uma árvore nessa cerca e eu tô já cortei bastante ela dá uma arrumada ali no alambrado estamos aqui aqui quem conhece a frutinha vou mostrar para vocês olha o nosso pezinho de framboesa já está com bastante fruto pegamos a mudinha da nossa sogra dona maria florzinha também ó e vai se alascar aqui tá ok aqui é da árvore que caiu estamos amontoando ali para fazer tacar fogo né queimar um pouco aqui umas mudinha mais um pezinho de limão nós plantamos graças a deus tá pegando fica bonito e aqui tá nossas bananeiras já tá tudo limpinho bonitinho temos que limpar essa parte aqui do alambrado os cachinhos de banana ali aqui dá pouca banana porque não é bem cuidado vamos pegar umas aulas lá com caipira do vale lá para ver ele ensina a nós cultivar banana aqui ó tem uns pezinho aqui só para dizer que não tem caixinha de banana desde quando saiu umas bananinha aí mas bem pouco tem um pé de jambo que a gente deixou essa matinha aqui uma reserva não desmatamos deixamos os bichinhos também aqui os pés de goiaba o bicho comeu ali serrapau não sei como chama o bicho sei que ele tourou ali e cortou a goiabeira e aqui vamos sentir do portão para frente e que de uma parada aqui devagarzinho a gente vai cortando mato pouco tempo né então a gente vai fazendo devagar aqui uma mudinha aqui uma mudinha graças a deus vingou o bicho faz tempo que eu plantei aí mas o mato não deixa crescer sempre abafando ela agora tá então chegamos aqui no nosso portão areia aqui nossas palmeiras esse mato aí é um lago nosso que tá abandonado já dá uma limpada é isso aí chegando nosso portão vamos fazer um 360 e aí essa é a nossa chacra tem todo esse esse mato aqui ó para cortar a gente vai cortando devagarzinho a gente vai chegando para lá e aí mas já estamos bem adiantado ali nossas palmeiras coisa mais linda aquela palmeira grande ali no meio da chacra o nosso marco e aqui nosso muro olha que coisa mais linda que tenho que mostrar para vocês aqui olha só nossa palmeira tá dando um frutinho coisa mais linda não sei se vira semente se os bichos comem o açaí do jussara os tucanos comem uma coisa mais linda vamos ver nosso muro deu uma chapiscada aqui vou mostrar para vocês também como ficou aqui ó o outro vídeo eu postei chapiscando aqui colocando o pigmento chacrês amarelo é não ficou amarelo amarelo né mas ficou diferente e aí vocês gostaram chapisco assim ou assim ou assim cinza sem cor depois a gente vai comprar mais e fazer a parte de fora aqui chegamos no outro canto da chacra não sei se dá para ver direito a cor mas ficou meio mas ficou meio begezinho aqui no outro com o outro com o pigmento dá para ver a diferença né olha as nossas palmeiras imperial coisa mais linda aqui nosso laguinho cheio de água a pé eu preciso desmatar essa parte aqui ó o mato está fechando já o caminho é isso aí pessoal pouquinho atualização aqui como está a nossa chacra devagar a gente vai fazendo a partir de semana que vem novos projetos novos projetos e com conhecidas você vai acompanhar com a gente aí tá ok deixe seu like comenta compartilha dá uma força aí para o canal crescer já passamos 200 inscritos graças a Deus tomara que chegue mais longe tem um palmeiro aqui também ó vocês dá para ouvir os vizinhos hoje é domingo então os vizinhos fazendo churrasquinho pagode estamos aqui trabalhando tá ok deixar um pouquinho som da natureza para vocês então fica aí um abraço fica todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser terminar aqui na frente da chacra para o fundo mostrando aqui nossa riqueza fui Deus abençoe a todos